Elivaldo, vamos mudar de lado aqui? Vamos sim, Tiago. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã, o deputado João Madson, do MDB. Bom dia, deputado. Prazer. Olá, deputado. Barbosia, prazer. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio do Notícia da Manhã. A gente estava falando de a ocupação dos espaços, definições das comissões lá na Assembleia Legislativa. Ao MDB coube a administração a ser ocupada pelo deputado Severo Eulardo. Contemplou realmente o interesse do partido? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês. Estamos aqui agora depois da eleição da Assembleia. Quero parabenizar toda a Assembleia que buscou consenso, buscou unidade. Parabenizar o nosso presidente Temístocles e toda a mesa que foi formada de consenso para administrar esses dois anos. Isso mostra o trabalho e a maturidade daquela casa. E também o trabalho do presidente Temístocles, que é um presidente amigo, com um presidente que consegue aglutinar essa unidade. E dizer o seguinte, nós temos que buscar, nesse momento, o PMDB é o maior partido daquela casa. Nós temos um bloco com o deputado Flávio Nogueira, do PDT. Mas, mesmo assim, para que possa se buscar o consenso, a unidade, nós abrimos mão da Comissão de Constituição e Justiça e foi indicado o deputado Wilson Bradão. Um homem que tem uma experiência de sete mandatos, amigo dos amigos, não é importante e ele lá ficou. E nós indicamos a Comissão de Administração. O Jorge Ano ficou na Comissão de Infraestrutura e o Nerinho na Comissão de Finanças. Eu acho que isso mostra, mais uma vez, que o importante agora, nesse momento, é nós começarmos a trabalhar. E nós precisamos trabalhar nessa reforma administrativa. Porque o governo precisa fazer a sua parte, precisa cortar. A Assembleia precisa fazer a sua parte, aprovando esse projeto. Porque tudo indica que o governo vai diminuir muito a sua máquina. Em que medida o MDB espera, os parlamentares da base aliada esperam? Olha, eu acho, em primeiro lugar, que o governo, depois de fazer essa reforma, eu acho que nós vamos levar aí uns 30 dias para aprová-lo. Aí eu acredito que o governador vai começar a chamar os partidos. Os nossos interlocutores do nosso partido é o presidente Marcelo Castro e o presidente Temísticos. E aí ele vai dizer o que cabe ao PMDB. A partir daí o PMDB se reunirá e vai decidir como será feito o espaço que está sendo contemplado o nosso partido. O senhor está dizendo, deputado, o senhor está dizendo é que os partidos não estão sendo consultados quanto à exclusão das faixas, mas esperam ser chamados após a redefinição. Exatamente. Eu acredito que é assim. Todo partido quer participar. O MDB apoia essa reforma, por cortes de coordenadorias, exclusão de secretaria. De tudo. Tanto é que eu mesmo tenho, nós indicamos uma coordenadoria, eu fui o primeiro governador a dizer que deveria cortá-lo. Para que nós possamos dar demonstração também que queremos que as coisas aconteçam. O Estado não pode depender apenas do governo federal. Nós temos que buscar o nosso trabalho aqui, fazer a nossa parte, diminuir gastos de pessoal para que possamos ter condição de investimento. O momento hoje é de muita dificuldade. E nós precisamos também aprovar essa reforma da Previdência. Se isso não acontecer, eu não dou mais de quatro anos para os Estados da Federação estarem todos quebrados. Então nós precisamos fazer a nossa parte e o governo federal e todos lá ter juízo e aprovar essa reforma da Previdência. Bom, nós teremos muito mais a discutir em função dessa tragédia lá no Rio de Janeiro. Nosso tempo está bem curtinho, deputado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Notícias da Manhã. Eu que agradeço e espero vir outras vezes aqui e dizer que estaremos sempre à disposição aqui da nossa televisão Cidade Verde. Muito obrigado mais uma vez. E, Levaldo, vamos à última. Olha, Tiago, a deputada Marina Santos, do PTC, não gostou muito da reunião da bancada federal que definiu como critério para iniciar a ocupação dos cargos federais e deixar a situação como está em relação aos partidos aliados ao governo federal. Para a deputada, que está no hall dos novatos, ficaria para depois, um segundo momento. Ela discorda. Ela acha que o critério principal, Tiago, seria privilegiar aqueles que estiveram na campanha eleitoral apoiando o Jair Bolsonaro desde o início. Então ela quer participar do início, doutor. É logo agora. Por esta razão, o ministro Onix Lorenzoni já suspendeu nomeações para cargos federais em todos os estados. Exatamente porque a base aliada não está se atendendo a muito estresse. E como nós temos aí a reforma da Previdência, como disse o deputado João Badson, essa reforma vai exigir muita negociação com quem verdadeiramente tem voto no Congresso Nacional. Esse pessoal não pode ser deixado de lado, estando ou não no governo. Eu acredito nisso que você está dizendo. Acho que essa reforma dos cargos federais só irão acontecer depois da reforma da Previdência. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, então, deputado, mais uma vez ao Elivaldo Barbosa. Bom dia para você. Bom dia, até segundo, Tiago.